Olá, meus amadinhos! Tudo bem com vocês? Gente, estou dando mais uma vez uma passadinha, né, num vlog. Estou aqui com os trabalhos da tarde, né, do dia a dia da gente, e interagindo um pouquinho com vocês. Olha, estou cá no pátio. Vou varrer aqui a porta, que está toda cheia de folha, ó. Aqui no sítiozinho. E eu vou varrer aqui todinho, né, porque tem bastante folha pelo chão, ó. Os cachorros ficam na folga, assim, junto comigo. E eu vou varrer aqui todinho. Só eu dei uma firmadinha, né, agora, de manhã, que já choveu. E eu vou aproveitar que deu, assim, uma... Está bem úmido, né, mas já dá para varrer. Aí, estou com a roupinha bem velha toda, gata burraieira mesmo, tá bom? E eu vou varrer aqui todinho. Para ficar limpinho, para nós botar aquele papão em dias, tá bom? Que depois que eu varrer aqui, que eu vou tomar um banho. Já está tarde, né, e aproveitar. Vou varrer e daí vou tomar um banho, tá? Para refrescar. E aí, nós vamos dar aquele passeinho, vou mostrar para vocês como que está a minha horta. Porque, em nome de Jesus, agora eu já vou começar a fazer a limpeza. Até já dei o enxadão usadinho lá, né, já dei uma carpida, um pouquinho no quiabo, né. Mas a enxada tinha quebrado o cabo, gente. E agora eu providenciei uma outra, né, e vou continuar a carpir, mas primeiro eu vou querer levar vocês lá para ver as condições que está. O mapa está alto, viu? Nem sei se eu vou dar conta de carpir agora, sem o auxílio do meu esposo. Da outra vez, estava bem alto, mas era assim, que esse capinzão velho seco, braquiário, estava muito difícil. Ele roçou e eu carpi, né. Estou bem achando que vai precisar de passar a roçadeira, né. Porque cresceu tanto como antes de transformar lá em horta, né. Eu vou precisar, talvez, do auxílio dele, para não poder estar depois com a carpina. Porque senão vai demorar muito. E eu vou dar uma varrida aqui, ó. E aí eu volto, mostrando para vocês, tá bom? Daí eu volto para a gente terminar o nosso papo. Olá, meus amadinhos. Voltei, né, como eu falei para vocês, né, que eu ia terminar de varrer aqui o pátio. E já tomei aquele maravilhoso banhozinho. E agora vamos passear, né. Vamos dar uma volta aqui. Serviço nunca acaba, né. Mas eu quero mostrar para vocês aqui como que ficou limpinho, né. E vou virar a câmera para vocês verem. Acompanhem aí. Bom, está desse jeito, né. Estava cheio de folha aqui todo. Se for varrer mesmo, tem que varrer todo dia. Porque todo dia cai muita folha das árvores, né, aqui na porta. E aí a gente tem que estar varrendo. Vou mostrar para vocês. E aqui na beira do meu laguinho também o mato está tomando conta, ó. Eu gramei. Tinha gramada, a grama está peguinha. Só que tem muito mato no meio. Eu vou ter que podar, deixar limpinho. Tudo isso é serviço que tem para mim fazer, né. Depois que estiar um pouco a chuva mesmo, aí tem muito serviço. Mas então, por hoje que está assim, né. Eu tenho esse arvoredo aqui na porta que cai bastante folha. Ele é muito bom no tempo do calor, né. Ó, tamanho. Uma copa imensa. Deixa eu passar um pouquinho mais. Ela é uma copa imensa. Ela toma grande parte do pátio, né, aqui do fundo. Mas também solta muita folha. É um pé de tento, né. Aquelas sementinhas que tem o olhinho preto. É vermelhinho e preto, né. Então ela cai bastante folha. E também cai bastante tento aí. Essa frutinha vermelhinha. Essa sementinha, ó. Uma delas aqui no chão. A gente fala de tento, né. Então a gente tem esse pé bem aqui na porta. E as cachorradas não deixam quietas de jeito nenhum. Olha aqui. Né, Puma? Essa é a valente aqui de casa. Então eu vou... Eu quero ir ali apanhar umas abobrinhas. E daí ainda eu vou descer lá pra tratar. Eu vou tratar dos porcos. Dos porcos não. Eles já comeram. Eu vou tratar dos leitãozinhos, né. Mas eu vou levar vocês ali que tem umas duas abobrinhas verde bem pequenininhas. Eu quero apanhar elas. Aqui tem bastante abobrinha, mas tá tudo madura. E eu gosto da madura. Mas a verdinha também eu gosto, né. Madura igual. Essa aqui sim tem, né. Bastante. Eu acabo pegando e dando pros porcos. Eles gostam também, né. Então faz parte dos tratos deles. Mas aqui tem uma... Vamos ver se eu vejo ela aqui. Tá de cara. Tá dependurada aqui, ó. Essa aqui ainda tá verde. Eu vou apanhar ela. Eu vou apanhar ela pro meu menino levar. Ele tava querendo. Eu acho que ela também, ó. Já tá beia. Já não tá tão molinha. Elas endurecem rapidinho. Tem abobrinha nas outras plantações. Mas tá no meio do mato e tá lá longe, né. Então hoje eu não vou lá. Eu vou... Andar rápido, né. Porque eu tenho muito... Tarefinha ainda pra fazer. Vamos ver. Tinha uma outra abobrinha verde por aqui. Vamos ver mais pra cá. Apanhei essa, né. E coloquei na mesa aqui no pátio. Vou deixar aqui. Se o meu menino vier aí querer. Que ele tava querendo levar, né. Todas vezes ele vem e pergunta se tem. Eu não tive tempo de ir lá em cima buscar. E essa tá aqui no quintal mesmo, aqui na porta. Apanhei elas. Agora eu vou lá colocar a raçãozinha pros leitão. Que eles tá lá no piseiro. Vamos lá. Tô... Tempo quente que é esses patinhos, gente. Deixa eu abrir aqui. Eles têm ração lá naquele coxinho lá. Mas fica escolhendo. Tá vendo o tamanho dos meus filhotinhos? Tão crescendo super rápido. Já tá empenando. Eles crescem rápido e aumentou. Tá vendo? Uma chocada só. Virou essa quantidade de patinho. E já tá botando de novo a pata. Ele está desse tamanho. E lá no ninho já tem vários ovos. Ela bota rápido. Não fica encutida igual galinha, não. Galinha demora mais. Olha ele lá. E acompanha aí o vídeo. Então vamos lá que o porco quer comida, gente. Ah, e os pintinhos eu passei pra cá. Os pinto caipira. Só tem esses aqui agora, tá? Meus frangos grandes que tá daqui. Foi tudo pro abate. Vendi eles todos. De galinha agora. Acabou. Só tem as poiedeiras. E esses aqui, ó. Esses aqui tem que esperar crescer, né? Demorar uns meses. E a minha pata tá chocando. Chocando, aliás. Botando aqui nesse cachotinho que tá aqui no cantinho. Foi o mesmo cantinho que ela chocou. Ali está a rosinha. Ela já ganhou ração. Mas parece que tem um buraco no estômago. Né? Quer mais, né? Quer mais? Ela tá bonitinha, tá? Ela tá começando a engordar. Ela teve magrinha porque criou. E aí a gente tem que tirar os leitão dela porque tava muito magrinha. Eles se comem magro, mas já tá recuperando. Ó minhas poiedeiras, ó. Comprei pintinho, mas todo dia elas põem ovo. Elas botam ovo. São dez. Todo dia eu colho dez ovos. Eu vou entrar de lá. Tem que entrar lá. Onde é que o leitão tá pra porração? Aqui, ó, gente. Os leitãozinhos. Eles tão magro, mas tão espichando. Tão desenvolvendo. Tão recuperando. Olha aqui, ó. E come que sofre. Os cinco filhinhos que ela teve. Da agora pra frente, eu tirei a maior que tava aqui, né? Tinha uma leitor aqui. Ela foi pro abate. Eu tirei do meio porque ela batia muito. Ela já era grande, né? Ela batia muito neles. E não deixava eles comer. Agora eles vão desenvolver mais. Porque não tem ela pra tá batendo, né? Olha esse de tal tamanho da barriga dele. Só tem bucho. Com mais do que os outros. O bucho vai ficando enorme. Mas tá um bonitinho, né? Os filhos da Rosinha. Tão lindinhos. Agora eu já tratei deles, né? A porca já comeu. Ela tá ali porque eu não sou rica, não. Pra dar comida até sobrar. Tá vendo, né? Ela quer que coloque a comida lá. Até sobrar no coxo. Aqui desse lado aqui. Junto com essas galinhas poeideiras. Tinha um galo bem vermelhinho. Que eu tinha deixado um frango pesadão, né? Para galo. Para virar. Para aumentar, né? A raça dele. Mas ele tava com mais de uns cinco quilos. Não deu pra deixar, não. Eu vendi ele pro abate. Porque ele... Tava muito pesado. Tava machucando as galinhas, né? Assim, arrancando o couro das costas delas. Então teve que abater ele. Eu vendi ele. Ele tava muito pesado. Não deu pra deixar, não. Podia ir mais na frente até infartar. Porque galinha gorda demais. Elas não entram. Agora eu vou lá no... No lago dos peixes. Tô... Do... 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 Parece um gago, uai. Sai pra lá. Então agora eu vou lá... Jogar a raçãozinha pros peixes. Tá bom? Vou pegar a ração. E aí eu vou mostrar pra vocês. Oi, Rosinha. Oi. Então vamos lá. Pronto, meus amadinhos. Agora eu tô aqui no lago, né? Nos tanquinhos de peixe. Onde eu vou jogar, né? A ração deles. E... Agora, né? Nesse ano é a primeira vez que eu tô tratando deles, tá? Quem tava tratando era o meu esposo. Ele que tava jogando, né? O trato pra eles. Ontem eu que joguei. Mas a medida de ração que ele me deu pra me jogar pra eles, eu achei muito pouco. Agora, com eu jogando, duas coisas vai acontecer. Ou eles vão crescer mais rápido ou vão morrer de fome. Vai morrer de fome porque eu jogo bastante. E aí acaba a ração. Se o dono não der conta de comprar outra, lascou, hein? Eu vou jogar aqui, ó. Pra esses de cá. E daí eu vou jogar pros de lá. De cá é só um tambaqui. Olha as ração. Essas daqui são mais veiá. As tilápia, a gente joga, eles vêm na hora. E esses daqui não usam aparecer assim, não. Vou jogar um pouco de cá. A gente joga espalhado pra eles não ficarem embolados só num canto, tá? Pra comer igual. Pôr mais força nesse braço. Aí o vento vai batendo, elas vão rodando e eles vão pegando. Agora o que vai ser lá nos outros tanques são tilápia, né? Aquela tilápia melhorada que cresce até dois quilos, até três quilos, né? Mas muita gente quer que ela chegue o menos um quilo pra poder tá passando pra frente. O daqui ainda nenhum bateu, nenhum deu pulo. Agora vamos lá nas tilápias. De cá a gente tem tilápia, tá? Elas é mais lerda. A gente já vê elas na flor d'água. A hora que joga, elas já fervem. Eu hoje aumentei, de lá começou a pular. Eu hoje aumentei a dose do trato delas. Porque eu vi que tava muito pouco. Se dá pouco trato também, ela demora o crescimento. Ó. Ó. Aí, como se diz, o caro, o barato fica caro, né? Porque fica dando pouco pra não ter muito gasto, também não cresce. Isso. É rapidinho, elas catam tudo. Os dali, ó. É pra cucaranha. Mas eles começaram. Tem tambatinga aqui também. Tá misturado. Eles pulam mais veiaco. Tá um aqui, outro lá. Mais logo, espanha tudo também. Agora falta toda a parte de baixo lá. Vamos lá. Acompanha aí o vídeo. Agora é de cá, né? Aqui também tá misturado. Aqui tem algumas tambatinga no meio. Tá? Por causa que a gente passou a rede, marcava que ficou algumas. Eu nunca jogo só num lugar, como eu falei, né? Sempre o meu esposo assubeia assim. A gente assubeia assim, tá? Pra ela saber que é a hora do trato. E ela sempre aparece. Eu joguei na ponta de cá, ó. Sinal que elas estão mais pra ponta de lá. Quando a gente não joga por igual, elas ficam mais numa parte. E a gente vai, questão, desespalhar. Que esse aqui é o tanque maior, tá? Que tem mais espaço. Mas elas estão de cá também. Mas o frevo dela tá mais pra ponta de lá, ó. É isso aí, né? O passeinho de hoje. Eu falei pra vocês que eu ia mostrar lá o lugar da minha horta. Porque logo eu vou continuar carpindo, né? Como eu já tomei o banho. E lá tá aqueles picão que grudam nas roupas da gente tudinho. Quando eu começar a carpir, aí eu mostro primeiro, tá? Antes de carpir. Vou deixar por outro dia e vou encerrar esse vlog. Com essa tarde, tá bom? O sol já tá se pondo. Tá bem de tardezinho aqui. E é isso aí. O trabalho de hoje. Estou um pouco cansadinha, né? Hoje eu não parei, assim, pra dar uma sentadinha. Pra, como se diz, pra twittar. Que eu não mexo com o Twitter mesmo, né? Mas, pra gente bater aquele lério, né? Hoje eu não parei. Então, é... É isso aí. Mais um vlog. E vou dar uma sentadinha pra descansar. Agora, né? E até o próximo vídeo. Tá? E vai ter muita tarefa. Algumas modificações. Aqui na Rocinha, tá? Ireni de tudo um pouco. E com a benção de Deus. Eu vou poder estar mostrando pra vocês, ok? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. E aí E aí E aí